Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar se é possível ganhar ponto com o personagem mais esquecido do Free Fire e que inclusive ele foi melhorado. E por que ninguém tá jogando com ele? Eu acho que ele tá assim muito bom, mas é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Aqui quem tá falando é o Call of Duty, mas seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Ei, meu irmão! Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo! É desafiante 2, rapaz! Desafiante foi pego com sucesso e agora eu vou mostrar atualmente. Pô, o cara pegou uma... Ah, ele me ferrou, cara. Eu queria ruxar no começo pra ver, né? Pra tentar fazer alguma kill logo com esse personagem, mas os caras me quebraram. Cara, então, nesse vídeo eu vou te passar estratégias também pra jogar com ele, mas ao mesmo tempo a gente vai descobrir juntos se ele, se é possível ganhar ponto com o personagem mais esquecido do Free Fire é o Vukong. Por que não? Porque, cara, antigamente, muita gente jogava com ele. Tipo, quando eu falo muita, é muita mesmo. Oxi, tem uma carapina aqui e tem... Oxi, gente! Você tá vendo que o negócio foi duplicado aqui, ó? Tinha o mesmo... Tinha o mesmo loot aqui, rapaz. Aqui tinha uma carapina com uma dozezinha e aqui tinha outra carapina com outra dozezinha. Não é possível. Que isso? O negócio duplicado ali do nada. Que negócio estranho. Beleza, então, bora continuar aqui. Então, o Vukong, cara. O Vukong, ele foi muito melhorado. Agora, a habilidade dele, ela dura apenas 75 segundos pra ser recarregada. Antes durava 200 segundos. Aí você fala, calma, eu lembrava de eu recarregando ele rapidão. Isso é porque você deitava alguém. Quando você deita alguém, aí zera. Aí você já recarrega o outro automaticamente, beleza? Mas quando você não deitar ninguém, se você não deitar ninguém, se eu usar, era 200 segundos. Tu sabe o que é 200 segundos? Isso aí é mais de 3 minutos pra você recarregar ele. Agora são só 75 segundos, 1 minuto e 15 segundos. Tranquilo, beleza? Tranquilinho. Você espera ali. Já era. Então, cara. Como você sabe, né? Aqui no canal, eu sou focado que traz estratégia pra você ganhar ponto, ganhar muita patente. Esse vídeo não é diferente, mas é sim um pouco diferente, beleza? Porque a gente vai mais no foco de testar e criar uma estratégia ao mesmo tempo, beleza? Pra esse personagem aqui. O que que eu pensei? Cara, eu botei uma combinação aqui com uma combinação que, pra mim, ela é forte, beleza? Eu acho essa combinação realmente forte. Que é o que ali, ó. Tem ali a Olivia junto com o Maxime, que ele já forma um combo muito insano, um casalzão. Perfeito casalzão do ano, esses dois. Porque o Maxime, ele vai rilar o kit rápido. A Olivia, ela vai fazer o kit rilar mais vida, beleza? E os dois, cara, se casaram e adotaram uma raposa. Então, a raposa prateada. Foi mesmo uma raposa prateada junto com os dois. Ela fica insana. Por quê? Porque ela recupera... Olha ali, ó. Lá embaixo, a última, recupera 10 de vida extra ao usar o kit médico. Cara, então... A Olivia vai recuperar 30% a mais. Juntando com a raposa, vai ficar uns 40% a mais. E junto com o Maxime, que vai ser 25% mais rápido. Cara, isso aí é o casalzão e o pet deles. É tido em jogo. Cara, se lembra desses três. Faltou um, calma, né? Faltou um. Não sei se eu ouvi o Kong. Beleza, faltou um. Qual é o outro? É o Luqueta. Sim, o Luqueta. Mas, calma, por que Luqueta? Cara, pra você que não sabe, a cada kill que você faz, o Luqueta te dá mais vida. Chegando a você, pode ficar até com 280. Cara, você vai deixar sua vida praticamente 300. Só por fazer algumas kills. Você fazer umas duas, três kills ali, você já tá com 280 de vida. Mais precisamente, três kills. Beleza, você já tá com 280 de vida pra usar como você quiser. Cara, e 280 é o básico. Porque hoje em dia, tá todo mundo andando aí com muito mais do que 200 de vida. 200 já ficou pro passado, cara. Por isso, você precisa ter pelo menos um personagem que aumente sua vida. Ou é extremo, ou é o Luqueta. Nesse caso, foi o Luqueta, né? Beleza, olha aqui, ó. Parkuzão insano pra pegar capacete aqui. Esse parkuzão aqui é a prova de, né? A prova de meliante que fica aqui te esperando, ó. Você vem de bocão, você só vem aqui por trás. Tá ligado? Vem aqui, ó. Ei, já era. E se algum doido estiver aqui, ó. Você vai achar ele pelas costas e... Tome, meu irmão. Vamos, três capos. E aí, então o negócio é lutear. Começo de partida, a gente vai lutear. E você vai se inscrever no canal. Porque, com certeza, você quer evoluir muito mais rápido na ranqueada. Pra isso, você tem que se inscrever e ativar o sino das notificações. Que eu vou te ajudar, beleza? Pode confiar nisso. Qualquer coisa, depois, se eu não te ajudar em nada, é só você tirar sua inscrição. Tranquilamente, sem ressentimento. Nós vamos continuar sendo amigo. Já é? Beleza. Olha, eu vou lutear um pouco mais. Eu tô tentando lutear sem ser no gás. Mas se você quiser entrar no gás, você já vai entrar também. O que é que eu penso com esse personagem? Ele é pra treta, né, cara? Ele é pra treta. Ele não vai te ajudar a camperar, não vai te ajudar no gás, nem nada disso. Quando você estiver na treta pesada, você ativa ele. E aí, cara, você vai desviar do seu inimigo, beleza? Quando você chegar na treta, assim, treta de lado, assim, né? Do nada, os dois estão movimentando. E você do nada parou pra ficar no analógico. Você ativa ele, o cara vai atirar. E depois que você atirar, você vai pegar ele de bocão. Eu vou te mostrar como é que isso aí funciona, beleza? O cara vai... Eu tô em mestre aqui. E eu acho, sim, que ele realmente pode ser muito bom pra você ganhar ponto. Ganhar muito ponto na ranqueada, beleza? Pegar qualquer patente que você quiser. Mas, precisamente, ganhar ponto. Muito ponto. Ele vai te ajudar demais nisso. Cara, eu garanto. Não. Pra isso, eu vou ter que ver até o final da partida. Se realmente, o que eu tô falando da série, ele é um personagem esquecido. Então, cara, se ele realmente for bom. E você sair desse vídeo usando ele. Provavelmente, você vai estar na frente de muita pessoa, beleza? Vai estar na frente de muita gente. Porque quase ninguém usa ele. E, cara, esse é um teste. Eu também vou ver. Se ele realmente é bom. Pra aí, se eu começar a criar estratégias. Pra mandar pro canal. Mais estratégias com ele. Beleza? É o seguinte. A gente vai ter que ir pro Rush. Mas, daqui a pouco. Mas, ganhar ponto. Não é só de Rush. Você tem que dar umas campeonadas também, né, cara? Então, quando der 10 vivos. Aí, sim, eu vou pro Rush. Mas, eu não vou pro Rush. Se eu não tiver, no mínimo, um colete 4. É, bicho. É, tá pensando que aqui o negócio é fraco. Tá pensando que aqui é desse jeito. Não, aqui não é fraco, não. É que a gente pega colete 4. Capacete 3 encantado. Tudo antes de ir pro Rush, beleza? Olha. Tem uma loja roxa ali. Eu sempre gosto de pegar a loja roxa. Pra pegar meu colete 4. Eu não sei se vai dar muito certo. Porque assiste até ali. Ela não é gás, né, cara? Ela não vai dar muito certo pro gás. Mas, se eu quiser, né? Eu vou ter que dar uma riscada. Porque, cara, o problema é que ela tá longe. E eu tô de moto. De moto sem bicha. E a bicha, se eu botar as bicha, ela nem tá prestando mais. Você prestar atenção que a bicha, ela não tá prestando mais? Pois é. Os caras, eles estão conseguindo te acertar muito fácil no carro. Independente se você tá com bicha ou sem ela. Beleza? Tá muito fácil continuar. Tá muito fácil agora pros caras te acertar. E, cara, isso aí foi paia. Eu achei muito paia. Porque a bicha não tava atrapalhando ninguém. A bichinha, claro, atrapalhava quem não usava ela, né? Pegar um cabo aí usando bicha. Passando por cima de tu com bola. Tocar o monstro. Era chato. Era muito chato. Mas era só você usar, cara. A solução pra isso era só você usar também. Se ela é boa, por que deixar só seus inimigos usando? Vai usar você também, cara? Então, era isso que eu fazia. Eu usava ela em quase toda estratégia. Agora, temos que aprender a jogar sem ela, né? Infelizmente. Cara, o problema aqui de eu sair da safe pra resetar o dano do gás. É que podia aparecer uns meriões. Beleza. Não, calma aí que vai dar certo. Beleza. Eu voltei. Resetei o dano do gás. Isso eu explico melhor nos meus vídeos de como fazer a estratégia do gás. E agora sim. O cara acabou de sair daqui. É coisa boa que ele não ficou aqui pra tentar. Ele parou bem ali. Beleza. Bora vazar da nossa fora daqui. Que senão o cara vai mudar de ideia. Ele não mexeu com a gente. Tava bom demais. E aí ele foi parar ali e foi tentar com outra galera. Coisa boa. Coisa boa. Deixa a gente em paz. 10 vivos pra chegar agora. E bora pra cima. Ver se esse Wukong realmente pode ajudar a gente em alguma coisa. Se é só conversa. Se ele é realmente merecido ser o mais esquecido desse jogo. Cara, eu ia usar o kit. Mas eu vou usar o kit mesmo. Porque o inalador, na minha opinião, é mais importante que o kit, viu? No meio da treta o inalador assim faz bem mais diferença. Caraca, tem inalador a trezentos metros. Tu é doido. Onde é que esse inalador tá marcado, bicho? É lá em... É lá em... É lá em... Na village não é possível. Beleza. Agora bora pra safe. Tranquilinho. Então você luteou. É o primeiro luteu. Beleza. Eu luteu. Espero os 10 vivos. Aí sim. Que eu vou me posicionar. O chá não. Vou me posicionar antes de eu tentar fazer qualquer kill. Beleza. Cara, posicionamento é tudo nesse jogo. Você pode pensar que não, não. Calma. Só lute no cara aqui e já era. Trocação louca. Eu não preciso estar posicionado. Cara, você precisa sim, beleza? E se você já é bom sim estar posicionado. Imagina quando você começar a se posicionar no jogo. Aí que o negócio vai pra frente. Olha. Tem três gelo ali. Já é suspeita. Tem que ficar esperto. Cara, quando você... For pra safe. Pô, cara. Vai pra tua safe mesmo. Quando você for pra safe. Que eu tava falando pra ser mais seguro. Oxi. Memo. Pô, cara. O Fukong ali não tanca gás, cara. Olha, já aponta. Caraca, desviei. Bonito ali, viu? Sai de boca. Relakit, 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 relakit. Quase! Ligeiro. Caraca. Quase, meu irmão. Quase. Quando você for barroado... Indo ser barroado pelo carro. Quase, hein, bichão. Quase que você toma ali. Ah, cê é insete. Outro personagem esquecido aí, ó. Outro personagem esquecido. Eu vou torar essa tua bolha na baia, hein, bichão. Eu vou ter que ruxar nesse cara. Eu vou ter que ruxar nesse cara. Quer dar uma pressão nele antes, né, cara? Não é só ruxar assim, gente, de bocão. Dá uma pressão. Toma ele, 74. Toma ele, 50. Agora cê tá todo ferrado. Todo lascadinho. Já era. Beleza, o negócio era chegar ruxando com o Vukong. O que foi que eu fiz? Eu não fiz isso. Por quê? Porque eu sou vacilão. É, mas... Tá de boa, tá de boa. Deixa, deixa, deixa abaixo. Deixa abaixo de mão. A gente vai usar o Vukong ali na frente. Cara, já deixa o like, ó. Olha, eu vou ganhar ponto com esse personagem. Tu é doido esse personagem esquecido mesmo. Realmente parece que ele... Ele... Dá pra você ganhar ponto com ele, hein? Pra você que tava em dúvida jogar com o Vukong na ranqueada ou não. Pelo visto, vale a pena. Claro que a gente quase não usou ele, né? Mas olha. Ele é muito bom se você consegue usar ele. Se você sabe usar ele. Se você não é igual eu, né? Que esqueço. Eu nunca usei esse personagem direito. Então, eu não vou saber direito. Usar ele. Como é que eu uso ele. Eu só sei que... Na hora que for pausar ele, eu vou usar ele. Olha, é o seguinte. Esse é o momento. O problema é que aparece gente costa. Aparece cara na frente. Aparece cara de todo lado nessas horas, né? Bicho. Olha. É, é. E aí, rapaz? Tu é doido? Agora apareceu o mundo do... Cara, eu desviei de duas balas de 12 do cara. Só no vulcone. Beleza. Não pegou. Não pegou. Tem um cara ali em cima. Tem um cara aqui embaixo. Eu tenho que cuidar desse cara aqui de baixo. O mais rápido possível. O problema é que ele tá de 12. Beleza. Ligeira. Ligeira. Gelo. Puxou. Gelo. Vai. Não é possível não. Um negócio desse. Ele aqui te ligeira. O cara vai me tampar no gás. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oi. Meu irmão, que treta colossal. Cadê o Vukong nessas horas? Desviei? Pelo menos tu vai comigo, rapaz. Você vai ver ele? Foi mesmo, hein? Cara, eu consegui ganhar a vista e espanto com o Vukong. Tá valendo muito a pena sim. Clica nesse vídeo que tá na sua tela. Que lá eu te mostro a nova melhor estratégia. Nova versão menos antiga. A melhor estratégia pra você pegar desafiante, beleza? Você que tá empancado no Elixir, não consegue chegar desafiante. Clica na sua tela, tô esperando lá. Fui. Fui. Fui.